O que é a política de grandes investimentos? As nossas propostas são duas sobre a conjuntura. Primeiro, sustentação da procura na recessão. É por isso que propomos o aumento das pensões. Isso significa 300 a 400 milhões de euros por ano. Coisa que um imposto das grandes fortunas paga. Só um imposto de 2%, ou o América Moria, o homem mais rico de Portugal, que José Sócrates tornou o mais rico de Portugal quando lhe entregou um terço da Galp, já agora, pagaria um pouco mais de 100 mil pessoas, quase 150 mil pessoas. Sim, mas o aumento é continuado no tempo e só pode taxar a riqueza da América de Moria em 2% uma vez. Não, não. O imposto sobre as grandes fortunas é todos os anos. É uma taxa pequena, mas é todos os anos. Exatamente, é sobre o estoque, com certeza que sim. É assim que foi sempre, em Espanha, em França, na Alemanha, etc. A segunda medida que propomos é sobre a reabilitação urbana. Eu faço-lhes contas muito facilmente. Há cerca de 300 mil casas. Das 550 mil que estão degradadas, 300 mil podem ser recuperadas. Se nós tivermos com o objetivo de colocar 100 mil dessas casas no mercado, e sabemos que preços normais da reabilitação por metro quadrado, 700 a 1.000 euros no máximo, isso implica cerca de 5 mil milhões de euros deste projeto. O que propusemos foi que houvesse uma componente de compartilhação, que seja os senhores a fazê-lo, por crédito bonificado, e portanto o Estado tem o custo do crédito bonificado, e uma componente de intervenção direta, no caso dos senhores não terem recursos para o fazer. E propõe-se um contrato aos senhores, que é, vocês entregam-nos a casa durante 10 anos, o Estado reabilita, aluga a casa e ao fim de 10 anos devolve-a, com o valor acrescentado da reabilitação. O que significa que, durante estes 5 anos, significa cerca de 500 milhões por ano. Qual é a diferença disto em relação ao TGV e ao aeroporto? É que tem um efeito imediato em emprego disseminado no país. Um pouco como o projeto sobre as escolas, da reabilitação das escolas, que é um bom projeto, que vai no mesmo sentido. Simplesmente é muito localizado e muito restrito. E portanto queremos ampliar esse modelo de reabilitação urbana, para dessa forma ter um pacto sobre o conjunto da economia. Mas eu não critiquei a vossa aposta na reabilitação urbana, com a qual eu genericamente concordo com algumas diferenças. O que eu acho é que me parece manifestamente pouco, quando fala do... Pode discordar, mas se o investimento no TGV, nos portos, for apresentado como uma estratégia de transformação significativa da economia portuguesa, pode achar que é uma ilusão, que nada disso vai acontecer, mas partindo do pressuposto que isto é possível. É uma estratégia de crescimento económico potencial, com enorme risco, certamente, mas com potencial de crescimento que me parece a mim muito mais significativo do que a reabilitação urbana. Não crente com isto dizer que a reabilitação urbana é uma má escolha, mas parece um pouco em termos de crescimento económico. Os dois projetos que eu me referi têm um impacto sobre o conjunto da economia da ordem dos 2% do produto, que é, de facto, menos do que a crise, porque teremos um buraco maior do que isso. Mas, enfim, a diferença com os outros é que os outros não são agora. Portanto, não tem nenhum efeito. Tem zero efeito sobre o arrastamento sobre a crise. Se nós tivermos uma crise durante mais de dois anos, por reação do Krugman ou de outros, e sim, porventura, devido à rota de divergência e se prolongar ainda durante um pouco mais, o verdadeiro problema é o outro que vem depois. É o reajuste orçamental. E aí verá que há toda a diferença entre o programa do Bloco e o programa do Partido Socialista. Porque o programa do Partido Socialista não tem uma palavra sobre o reajuste orçamental, a não ser termos a certeza que haverá de novo cortes orçamentais. Sabendo que José Sócrates, que hoje defende a ideia do aumento do investimento público responder à crise, foi o primeiro-ministro que mais cortou o investimento público antes da crise, e, portanto, que mais agravou as condições pré-recessivas, essas opções são opções fundamentais. Ele não cortou o investimento porque lhe apeteceu. Ele tinha restrições orçamentais, que o BEA não concorda, eu também acho que vai ser mais flexível, mas ele não fez com gosto, porque tinha que fazer e enfrentava restrições no déficit que não eram compatíveis. Se teve gosto ou não, eu não comento, porque isso é com ele e com a família dele. Mas é que fala como se ele tivesse feito de propósito, com alguma maldade. Mas fez mal. Não, fez mal. O João fez mal. É economista e sabe que ele fez mal. Fez mal e o Banco Central Europeu fez mal. E o Pacto de Estabilidade, que já alguém disse que era estúpido, aliás, um dos seus promotores, é estúpido de facto. É estúpido de facto. Porque é pró-cíclico, agrava a crise, quando tinha que corrigir a crise. E o que ele fez foi agravar a crise quando ela começava a criar-se. Por isso é que creio que o investimento público é, de facto, um dos grandes debates entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. É uma das grandes diferenças que nós temos sobre essa qualidade do investimento público. Professor, só para terminar, posso estar enganado, mas não parece que o BE fale do problema do déficit externo. Ou seja, ao contrário do PS, que tem uma política energética que pretende focar-se neste ponto. Ou seja, pretende, de facto, fazer uma substituição do nosso padrão de consumo energético e, com isto, solucionar parte do nosso endividamento. Se resulta ou não, é outra história. O BE, que me parece, não tem nada sobre isto. Estou enganado? Está. Está. Não, provavelmente não leu, porque não é a parte sobre economia. Não leu tudo, não leu tudo. Pois, claro, claro. Mas há uma parte desenvolvida sobre o ambiente, nós colocámos isso no ambiente, nas políticas transversais do ambiente, no sentido da promoção da eficiência energética e no sentido da promoção de energias limpas. E, portanto, em que aparece uma proposta sobre a microgeração, a proposta de energias de substituição, e, portanto, isso, enfim, tem sido feito de boas coisas, do ponto de vista das eólicas e de algumas outras alternativas. Agora, também lhe devo dizer que esse é um aspecto importante para o combate ao déficit, mas não é o aspecto mais importante do combate ao endividamento. Aquilo que tem sido o pilar da política nestes últimos anos, no combate, na redução do endividamento, tem sido o pagamento por via das privatizações. E esse vai ser o seu maior problema nos próximos quatro anos. Tchau, tchau.